Olá, meus queridos seguidores do Instagram, meus alunos, os nossos seguidores do Facebook e as nossas queridas alunas também, queridos alunos. Tenho recebido diversas mensagens via WhatsApp, via Instagram, tratando da questão das mensalidades. Professor, eu tenho que pagar a mensalidade, eu preciso pagar, eu tenho direito a um desconto, como funciona essa situação? Quero dizer a vocês que diante de tamanha irresponsabilidade de alguns colegas, advogados e também de alguns professores, trazendo informações inverídicas, resolvi gravar este vídeo e explicar a vocês. Inicialmente, nós temos um contrato celebrado, um contrato entre o aluno e a faculdade. E nós estamos diante de uma situação extraordinária em tempos de Covid-19, de coronavírus. Nós estamos diante de um caso estritamente de força maior, um caso extremamente extraordinário e me desculpe a redundância, mas essa é a verdade. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional do Consumidor, editou uma nota técnica, a nota técnica 14 de 2020, trazendo essas questões. Nós temos uma obrigação assumida e as instituições não estão prestando serviço de forma presencial porque nós temos decretos dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal que fecham, que não permitem a realização de atividades com aglomerações, que é o caso da instituição de ensino superior e das escolas também. Diante disso, as instituições tiveram que se adequar à plataforma EAD. Ou seja, nós temos uma obrigação e o serviço educacional continua sendo prestado. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos artigos 12 e 14, também traz essas situações extraordinárias juntamente com a jurisprudência. Ou seja, você não pode deixar de pagar a mensalidade. O que pode ser feito, é claro, é uma negociação com a instituição desses valores que estão ou que ficarão em aberto. Contudo, temos que honrar as nossas obrigações. Assim como a instituição tem uma queda em algumas despesas, como luz, água, gás e outras despesas, temos um aumento neste custo com as plataformas do ensino à distância para oferecer um ensino de qualidade a todos vocês. Quero dizer a vocês que nós estamos estudando o caso e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Como professor de instituições de ensino superior públicas e também da rede privada, quero dizer a vocês, não há nenhum amparo legal atual que ampare você de não pagar essas mensalidades ou de pleitear um desconto. O ensino continua sendo oferecido, ainda que de modo EAD, mas não por vontade da instituição, mas sim por conta da situação extraordinária que nós vivemos. Estou à disposição de vocês em todas as minhas redes sociais para esclarecer qualquer outra dúvida. Vamos juntos superar a crise do Covid-19. Um grande abraço e fiquem com Deus.